Filho, filho, tomou a vacina, foi filho. Oh meu Deus, ainda consigo sorrir. Nem doeu, nem doeu. Cadê a vacina? Deixa eu ver. Onde foi a vacina? Foi na cozinha. Oh mamãe, oh papai, uma vacina aqui na cozinha. Oh, deixa eu ver. Mostra pro papai a outra vacina. Oh meu Deus, ficou vermelho a cozinha, né mamãe? Meu Deus do céu. Mamãe foi má, né? Mamãe deixou aquela mulher da vacina no filho. E aí mamãe? Eita mamãe. Foi no pediatra, né? Todo rapaz passeou, né? Eita mamãe. E esse dedinho? E esse dedinho? E esse dedinho? Eu quero um pouco. Eu quero um pouco. Será que tá gotoso? Filho? 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 Cadê? Cadê o meu sorriso? Cadê o meu sorriso da mamãe? Cadê? Cadê o meu sorriso? Cadê? Cadê? Que safadinho. Tá com vergonha, é? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Ai, que lindo. Tá com vergonha? Ai, que coisa mais gostosa da mamãe. Filho, você tá muito lindo. Meu Deus do céu. E aquelas muleladas? Tudo paquelando, né? O olho do meu filho. Tudo paquelando, né? Ah, que coisa gostosinha. Coisa linda. Lindo. Maravilhoso. Gostoso. Lindo. Maravilhoso. Gostoso.